Mas isso não é um pouco contra a liberdade que você propõe ter essa censura? Mas que liberdade que você pode ter num país de analfabeto? Num país de ignorância? Num país que não tem escola? Num país que não tem hospital? Um país que não tem médico? Um país que não tem remédio? Deixa o remédio aprescer pra jogar fora? Um país que não tem comida? Um país ordinário? Completamente desmoralizado? Pode ter liberdade?